Bom, enquanto o carnaval não chega, vamos falar agora do presente, né? Valesca Popozuda, como diria o Nelson Rubens, você foi vista, pois é, beijando uma cantora. Beijou ou não beijou depois de uma festa com a Glória Groove, hein? Chegou a hora da verdade. Afinal, Valesca Popozuda beijou ou não a cantora Bivolt em festa privada de Glória Groove, conforme Léo Dias publicou? Sem falar em alguns objetos quebrados. Mas antes disso, antes de subir ao palco para mais um show. Quando eu encontrei com essa mulher, ela falou assim, me aguarde, vai vir muita surpresa. Cara, a gente pisca, é uma novidade. Que legal que está a tua carreira, Bela. Verdade, né? Eu me arrepio, né? Eu falo que eu estou vivendo um mix de emoções. Eu acho que tudo é a força do pensamento. Ano passado eu falei, eu entrei o ano falando, gente, 2013 é meu, né? Lembra que a gente se encontrou e eu falei contigo do Carnavalesca, que vinha junto com amigos da Onça. Lancei Popoz girando o que é aquele feat. Você e a Anitta com Glória, pelo amor de Deus. É inacreditável, é muito legal. Exatamente, é inacreditável mesmo. Quando a Glória me mandou zap, foi no domingo do ensaio da Arita no Rio. Eu estava me arrumando para ir para o ensaio. Foi o que eu disse até para ela no ensaio. Que a gente não viver grudada, que as pessoas acham que a gente não se fala, que a gente é abrigada, sabe? Ninguém tem que viver grudado. Foi o que eu disse para ela. Eu amo, eu amo, gosto. Ela levou o nosso funk, sim, a gente tem que ter o reconhecimento. Tem que dar César o que é de César, sabe? Para dar continuidade a outras pessoas aqui do Brasil crescerem cada vez mais. E eu também, né, porque eu não tenho esse sonho. Ah, eu quero fazer uma carreira internacional. Não, eu nunca tive esse sonho, né? Ela teve, ela lutou por isso e foi, né, e levou o nosso funk junto. Agora sim, a festa de Glória Groove. Valesca Popozuda beijou ou não a cantora Bivolt em festa privada de Glória Groove? A coisa que eu queria me beijar... Não, eu até falei, gente, eu até beijaria sem problema nenhum. Não teve problema nenhum. Com ela, falaram que quebraram, foi o que eu disse. Não vi quebrar nada. Se aconteceu, eu saí, eu fui embora, tá? Meti meu pé, devia ser, eu contando meus horários, devia ser mais... Devia ser mais de nove horas da manhã. E até então tinha ficado gente lá, gente. Se acontecer algo a mais, não sei. Não sei mesmo. E se ela quisesse me beijar mesmo, ou se ela tentou beijar a Valesca, a Valesca eu não quis. Meu amor, eu tinha beijado, eu beijo e ainda mais tô pra viver, gente. Eu quero ser feliz, é sobre isso.